O professor Renato tem bacharelado em matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em matemática com ênfase em estatística pelo INPA, em 87, e o doutorado em estatística pela Universidade de Washington, em 1994. Atualmente é professor titulado do Departamento de Ciência e Computação, da UFMG, e sua especialidade é a modelagem de problemas reais com modelos estocásticos, com ênfase em estatística espacial. Está envolvido em aplicações relacionadas à epidemiologia, sistemas de recomendação e robótica. Atualmente é pesquisador de INUCE do CNPq. Professor Renato, obrigado. Obrigado a você, Carvalho. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de volta com a Unicamp e na Unicamp. Quer o microfone? Eu sei que foi esse parte da... Precisa do microfone? É melhor com o microfone? Eu vou, embora a minha especialidade realmente é trabalhar com dados espaciais, eu vou fazer uma apresentação hoje de alguma coisa que não é espacial, é temporal. E antes de fazer essa apresentação, na verdade, ontem e hoje é que eu percebi realmente o que era a dimensão e o caráter exato desses seminários. Então, eu enfiei aqui algumas transparências adicionais, eu acho que para tentar ficar mais próximo do que é talvez o espírito dessas apresentações, não sei. Isso foi uma apresentação que eu fiz, na verdade, na sexta-feira, lá em Belo Horizonte, um pedaço da apresentação, que eu acho que pode ser interessante, tentando dar um panorama de como que eu estou vendo estatística nesses momentos mais atuais. Então, a minha ideia aqui é só passar rapidamente, poucos slides, não são 101, não, não vou percorrer aquilo tudo. É só descrever as oportunidades e os desafios que a estatística está vivendo nos tempos atuais. E a mensagem principal dessa primeira parte, e talvez a segunda também, é tentar passar principalmente para os alunos que estão aqui, que a gente está vivendo o início de uma grande revolução na história da humanidade. E vocês tiraram a sorte grande, porque vocês estão no lugar certo na hora certa. O lugar certo é fazendo estatística ou matemática, mexendo com computação, que o mundo inteiro está vivendo essa revolução. E a estatística e matemática e computação é um dos motores dessa revolução. A estatística mesmo, por causa disso tudo, ela vive também uma mudança radical, fundamental. E eu acho que essa cena é a mensagem principal. Se vocês aproveitarem essa oportunidade que aparece muito raramente para alguém, vocês podem se posicionar nos próximos 30 anos que a gente vai viver enquanto sociedade, na ciência, na economia, etc. E você vai ter oportunidades incríveis. Então, eu acho que esse processo, na verdade, se a gente colocar numa escala histórica bem grande, a coisa começa em 1500, é quando a gente tem a descoberta da ignorância. A humanidade descobre. Até 1500, se você queria saber alguma coisa, você achava que os filósofos antigos, ou os padres, eles eram capazes de responder todas as suas perguntas. Todo mundo, todas as religiões, tudo que você precisava saber já era conhecido. Se você não soubesse alguma coisa, você perguntava ao sábio de plantão, o padre, o bispo, e a resposta estaria nas Escrituras Sagradas, de qualquer uma das religiões. Se ninguém soubesse a resposta e se não estivesse na Escritura Sagrada, a pergunta era irrelevante. Para que você quer saber isso? Não importa. Se Deus não se deu o trabalho de dizer para a gente a resposta, então... Então, o nascimento da ciência moderna, ela é um momento único na história inteira da humanidade. Ela aparece mais ou menos nessa época, pensando assim, sendo bem luz no tempo. E é quando a gente descobre essa ignorância coletiva, nossa ignorância coletiva. A gente admite abertamente que a gente não sabe as coisas, a gente admite também que a gente, quando a gente não sabe algo, o que a gente vai tentar obter essa resposta, ao tentar obter essa resposta, ela provavelmente não será a resposta final. e também que a gente não tem, e até hoje a gente acha isso, mesmo depois de todos esses alguns séculos de esforço, a gente ainda não tem resposta para algumas coisas absolutamente fundamentais. Por exemplo, a gente não sabe até hoje exatamente como que o cérebro produz consciência. Isso é fundamental na vida diária de cada um de nós. E a gente não fica parado, a gente busca ativamente respostas baseadas no cânone científico que a gente descobriu mais ou menos nessa época. Fatos empíricos, predições que possam ser verificáveis e construídas com matemática. A ciência moderna e o capitalismo, elas se dão as mãos mais ou menos nessa época, e esse casamento é maravilhoso. É um sucesso tremendo, riqueza, saúde, educação, tudo isso é gerado. Se você tem alguma dúvida disso, compara a vida de um camponês europeu lá no ano 1400, ou de qualquer outra pessoa no mundo, em qualquer lugar nessa época, e um camponês que vive hoje aqui no Projeto Jaíba, em 2016, no norte de Minas. O camponês do Jaíba é muito melhor, tem uma vida muito melhor, incrivelmente melhor. Na verdade, compara a vida de um rei francês, em 1500, com a do camponês, no Jaíba, hoje. O camponês do Jaíba tem uma vida muito melhor, ele senta numa poltrona muito mais confortável do que o rei francês era capaz de sentar, poltronas dessa época eram horrorosas, mesmo as do rei. Ele dorme numa cama muito mais confortável, ele anda num carro, ou num ônibus, ou numa moto, que trepida muito menos, que anda devagar, que percorre uma distância mais rápida e não passa pelas estradas esburacadas, etc., etc. Então, essa história começa desse jeito, ela tem um período, acho que realmente glorioso, e eu vou dar um salto enorme aqui, tentando conectar mais com a parte de estatística. A estatística, ela começa realmente a contribuir nessa história que a gente está contando, que eu comecei a contar, e mais ou menos nessa época, em 1900, entre 1900 e 1930 é quando nasce a estatística moderna. Tem coisas antes, probabilidade, etc., mas a estatística moderna mesmo nasce ali, e eu acho que, eu gosto de colocar uma data definitiva, 1922, é quando aparece esse paper do Ronald Fisher, e nesse paper, ele é, de certa maneira, o nosso princípio é matemática. É o livro fundamental, igual o do Newton, que inicia toda a física moderna, e a gente fala a linguagem dele até hoje, é também o paper que começa tudo isso. Ele tinha 32 anos de idade nessa época, e nesse artigo ele define a informação de Fisher, e mostra que é a menor variância possível para um estimador não viciado, ele apresenta o método de máxima de verossimilhança, é um método que atinge exatamente essa mínima variância, e é aproximadamente não viciado, e é por isso que a gente até hoje, diante de qualquer problema, a primeira coisa que você faz é me dar a verossimilhança e deixar eu maximizá-la. Pronto, é isso que a gente faz. Obtenha as propriedades do MLI, define suficiência, é fantástico, é incrível, ele criou os conceitos que guiam a gente até hoje. Isso dando um salto, depois de 1930, eu acho que grandes avanços, tem alguns avanços incrementais depois dele, mas em 1950 e 60, é um período de matematização da estatística, Berkeley, a Universidade da Califórnia, Berkeley, ela começa a estudar os estimadores UVOs, os testes UMBs, a teoria da decisão é desenvolvida, mas os resultados ótimos que a gente vai achando, eles são limitados a situações simples, com um ou dois parâmetros, ou então, situações assintóticas. Os pacotes estatísticos começam a se espalhar nessa época, no fim do período, desse período, a gente percebe a necessidade de atacar problemas que são maiores e mais complexos, com mais parâmetros, distribuições não normais, é quando nascem os modelos de análise de dados dos anos 70. Todos esses modelos, modelo Cox-Jenkins ou Arima, linear generalizado, GLM, riscos proporcionais de Cox, os modelos para fazer diagnóstico em regressão múltipla, e as ideias do Tukey, de análise exploratória de dados e robustez, elas nascem todas nessa época dos anos 70. E, nos anos 80, o tempo começa a escorrer em bits e bytes. Aí, finalmente, o computador chega para a gente, para nós, estatísticos, analistas de dados, etc. Nos anos 80, a gente começa a criar métodos algoritmos e não puramente numéricos. A gente não está mais só fazendo uma otimização, o método de inferência é algoritmo. A ideia do Bootstrap. Depois do Bootstrap, vem o CART, o OS, ACE, Projection, Pursuit, suavização por kernel. Todos esses métodos são criados, mais ou menos, nessa época, essa explosão e os pacotes estatísticos tradicionais, eles também mostram as limitações que eles têm. É quando a gente percebe que a gente precisa, na verdade, de um ambiente de análise de dados e não só de uma coleção de procedimentos empacotada em algum lugar. Nos anos 90, a gente começa a deixar os parâmetros ir para infinito. Os modelos ficam pouco parcimoniosos, com muitos parâmetros ou não paramétricos, os modelos mais realistas, com uma alta capacidade preditiva. É quando aparecem os GAN, redes neurais, support vector machine, florestas aleatórias, bagging. O MCMC aparece. É o método de inferência desde ano que permitiu a gente analisar dados bastante grandes. E a gente começa a fazer inferências sobre estruturas de dados diferentes de uma tabela com dados tabulares. Quer dizer, com dados de grafo, de árvores, etc. E os modelos de efeitos mistos, aleatórios, aparecem. E a gente desenvolve, finalmente, os ambientes de análise de dados que a gente queria. R, S+, etc. No novo milênio, aqui já... Então, a gente simplesmente dá esse... Completa esse passo que tinha sido começado anteriormente. A gente realmente caminha para ter modelos enormes. Por exemplo, modelos espaciais, espaços temporais, com uma quantidade muito grande de dados. Modelos para grafos imensos. A web inteira, redes sociais, com milhões de usuários. A gente está fazendo processamento natural de linguagem. E a gente usando isso no dia a dia, no nosso telefone celular, etc. Recomendação de itens para usuários. Robótica. Aí o táxi sem motorista já começou em Singapura. Em Singapura, parece que os táxis já estão rodando sem motorista mesmo, como um serviço comercial. E os nossos taxistas aqui no Brasil preocupados com Uber. Enfim, não vai ter motorista. Deep Learning. LDA é uma técnica fantástica para organização automática de textos. E, assim, para conectar com o paper que eu queria apresentar, mostrando esse... Fiquei muito impressionado que eu fui nessa conferência, coisas de duas semanas atrás, em São Francisco, nos Estados Unidos. Ela tinha 2.800 participantes. Em patrocínio, eles conseguiram 970 mil dólares. Um milhão de dólares. As empresas que patrocinavam eram as empresas de tecnologia digital. Facebook, Snapchat, Airbnb, Uber. Didi, que é Uber chinês, etc. Essa conferência é uma conferência de mineração de dados. Mas, se você tivesse essa conferência, você não ia perceber nenhuma diferença das conferências de estatística. Tem algumas diferenças culturais. Eu não estou dizendo que eles estão roubando estatística. Não é isso, não. O escopo dos problemas deles são esses aqui, que eu estou falando aqui anteriormente. Eu vejo poucos estatísticos trabalhando com isso. Para resolver esses problemas, eles precisam dos modelos estocásticos. Eles usam e criam. Usam os que a gente inventou e criam outros também. Mas, o curioso é que todas estavam contratando. Todas essas empresas não estavam só lá, fazendo divulgação e tal. Estavam contratando pessoas no evento. Porque é o maior evento de DataMine, o melhor evento de DataMine. Embora tenha 2.800 participantes, são só 140 papers apresentados. Só 10% dos papers submetidos são aceitos na conferência. Toda noite, todas essas empresas, elas chamavam, mandavam e-mails para os participantes, etc. Tentando atrair para as festas que eles davam nos hotéis, por volta, em torno da Union Square. As festas eram para recrutamento de pessoas. Então, não tem gente para atender essa demanda que essas empresas têm de pessoas qualificadas para fazer análise de dados. Então, esse é um momento realmente único para quem está fazendo isso. Para quem está aprendendo estatística, computação, matemática, etc. É um momento realmente único na história. Eu acho que a gente está à beira de uma revolução. Isso aqui vem de um site muito legal que se chama Wait by Dubai. É um blog. E eu estou repetindo mais ou menos o que ele fala lá. Qual é a sensação de a gente estar ali à beira da revolução? Parece que é um momento de mudança radical na nossa vida. Mas, se você pensar bem, a sua vida hoje é igualzinha de ontem, de anteontem. Não é muito diferente do ano passado? Que revolução é essa? É porque, na verdade, você não está vendo o futuro. Você está ali. A sua sensação é essa daqui. Parece um momento como outro qualquer. Mas, na verdade, o progresso humano está tendo uma aceleração tão violenta, tão radical, que o que, de fato, a gente não está vendo é que o que vem pela frente é isso daqui. E, tentando dar uma ideia disso, ele pediu para a gente fazer um experimento curioso, esse cara desse blog. Ele falou o seguinte, pega uma máquina no tempo e volta para 1750. O mundo, nessa época, praticamente não conhecia energia. A comunicação de longa distância significava que alguém tinha que gritar para o outro ouvir ou disparar um canhão. E todos os transportes eram feitos a cavalo, navios precários. Todo mundo conhece como era a vida nessa época. Todo mundo já assistiu o Game of Thrones, sabe exatamente como era a vida dessa época. Pega um cara que está lá, nesse período, 1750, e traz ele para o dia de hoje. Ele vai ver umas cápsulas brilhantes, metálicas, disparando pelas ruas. Ele vai falar com pessoas que estavam do outro lado do oceano, no início do dia. Ele vai assistir a eventos desportivos que estão sendo jogados a mais de mil quilômetros de distância. Ele vai ouvir uma apresentação musical que aconteceu há 50 anos atrás. Ele vai brincar com um iPad, vai tirar uma foto, vai olhar para o rosto de alguém e conversar com ele no iPad, mesmo que essa pessoa com quem ele está conversando esteja do outro lado do oceano. E tudo isso, antes de você começar a explicar para ele algumas coisas, como a Estação Espacial Internacional, as armas nucleares, relatividade geral, o susto que ele vai tomar vai ser tão grande que ele pode ter um ataque cardíaco e morrer. Pois bem, vamos supor que ele não morreu. Aí ele volta, e a gente joga de volta lá em 1750, e ele não pode ir para frente, ele resolve, tendo essa máquina do tempo, fazer o mesmo experimento. ele volta para trás, 250 anos também, pega alguém de 1500 e resolve dar esse mesmo susto para essa pessoa. Traz. Pois bem, esse cara vindo de 1500, o choque dele não vai ser tão intenso. 1500 e 1750 são períodos diferentes. Em 1750, a gente tem muito mais coisas, tem mais coisas, mas não é a diferença absurda que existe entre o dia de hoje, a vida de hoje e a vida de 1750. Então, o tempo não parece que está, esse progresso humano não parece ter uma escala muito linear. Se esse cara de 1750 quiser dar um susto mais ou menos do mesmo tamanho que ele teve quando ele veio para frente 250 anos, até onde ele tem que voltar? Não é a 1500? No ano 1000? O início lá da Idade Média, no meio da Idade Média, é mais ou menos a mesma coisa. O tempo do Império Romano, a mesma coisa. Os gregos, a vida era a mesma coisa. Rural, cavalos, era isso. Se ele quiser ter algum susto semelhante, ele vai ter que ir lá pegar alguém do início das primeiras civilizações lá na Mesopotâmia, as primeiras cidades aparecendo, trazer esse cara para mim, 1750, aí sim, esse cara vai quase ter um ataque cardíaco. Essas ideias são do Ray Kurzweil. E a ideia, então, é que essa taxa média de avanço tem sido crescente. Ela está crescendo rapidamente e, com isso, o que significa é que a gente, com sensores em tudo quanto é lugar, produzindo dados, informação que tem que ser processada, tem que ser analisada, tem que ser tratada com modelos e você tirar conclusões acerca disso com rapidez, com eficiência, com uma certa qualidade. Essas são as tarefas que a gente tem na sociedade hoje, as tarefas importantes, interessantes, legais, e vocês estão prontos para fazer isso. Então, essa é a grande oportunidade que a gente tem. A gente não está vendo, mas o melhor ainda está por vir, está logo aqui na sua frente. Então, se prepare para isso. E agora, eu vou tentar apresentar, porque toda essa primeira parte é meio, parecendo marketing de empresa, ela fica, mas e a matemática? Onde que ela está? Então, deixa eu tentar mostrar aqui um pouquinho um trabalho ligado a algumas dessas bases grandes de redes sociais no qual eu estive envolvido e que foi apresentado nessa conferência no KDD. Quem fez essa apresentação, na verdade, foi o Rodrigo Alves, que foi meu aluno de mestrado e eu não consegui agora de manhã tirar essa dança dos slides aqui. Todos os slides estão assim. Eu sou menos pós-moderno, porque eu não faria assim tão... Bom, uma breve história rápida aqui da internet. A internet, a gente tem a web 1.0, não é do tempo de vocês, é do nosso tempo. Era onde você simplesmente transferia mensagens e transferia arquivos, etc. Era simplesmente um lugar onde você podia ler alguma notícia que alguém tinha, alguns jornais, algumas páginas aparecendo com autoridade para representar, para repassar a informação. A web 2.0 é a web que começa quando nós, os próprios usuários, começam a produzir o conteúdo que frequenta, que circula na internet. Agora, você não manda uma mensagem só para uma pessoa ou duas pessoas, mas você cria os blogs que são lindos por todo mundo. Você tem o YouTube onde todo mundo pode colocar vídeo e você fica vendo lá o gatinho da titia fazendo gracinhas e até a gente tem agora um terceiro momento da web, a web das coisas. A gente chama de web semântica. A ideia agora é que as informações vão estar mais estruturadas não só para que nós, humanos, possamos ler o que aparece na internet, mas que máquinas e algoritmos também possam ler e processar essa informação de maneira mais ou menos automática. Então, assim, um novo estilo, isso já está acontecendo, mas tentando, é, preocupado aqui com o tempo, então, a gente sabe hoje que boa parte da economia, ela funciona em torno dessa internet, da tecnologia digital, e o nosso objetivo, então, só para não me alongar muito sobre isso, o objetivo que a gente tem nesse trabalho é o de modelar, usando processos pontuais e estocásticos, os tempos entre eventos que estão relacionados a atividades de usuários em diversos sistemas disponíveis na web. Eu vou mostrar no final algumas possíveis aplicações comerciais do que a gente está fazendo, aqui, mas isso tem interesse, inclusive, durante a conferência, duas pessoas da Microsoft tiveram interesse no que a gente está fazendo para tentar modelar o processo de, um fórum que eles têm para a detecção de bugs nos aplicativos que eles criam. Então, só para tentar dar o contexto do problema, o processo pontual-temporal, você imagina, o exemplo típico que a gente tem em sala de aula, quando você está fazendo com os processos estocásticos, é que você tem ônibus chegando num certo ponto, num ponto no meio do caminho, do trajeto dele, e os ônibus vão se passando por aquele ponto em momentos mais ou menos aleatórios. ônibus, eu volto nisso daqui a pouco. Ai, meu Deus, eu tirei uma dinâmica que estava aqui. Vocês estão vendo que eu apanhei um pouco naquela, para que eu fui mexer? Naquela meia hora que eu falei que eu precisava para melhorar a apresentação, eu acho que eu atrapalhei ela toda. Era essa slide que eu tirei de lugar. o ônibus, então, isso aqui é a linha do tempo, essa linha do tempo e os ônibus azuis ali estão mostrando ao longo do tempo, a partir de um instante arbitrário zero, os momentos em que ele está passando pelo ponto e que o indivíduo pode pegar. Você tem processos diferentes, alguns, como esse azul, os ônibus estão passando a intervalos razoavelmente regulares. Nesse outro aqui de baixo, os ônibus têm um certo gap entre um ônibus e outro e depois têm uma espécie de cascata aqui de ônibus, vários ônibus, aqui não é um só, são vários ônibus passando de maneira muito próxima um do outro. Aqui embaixo a gente tem uma certa mistura desses dois processos. Então, deixa eu voltar agora no slide que eu... O que nós estamos querendo é essa ideia, esse tipo de processo estocástico que já é bastante estudado em estatística, a gente gostaria de estudar isso para aplicar isso na dinâmica de comunicações na web. Por exemplo, visualização de vídeos no YouTube ou comentários de vídeos no YouTube. Você tem um período normal de visualização onde as pessoas, por exemplo, podem entrar no YouTube para assistir vídeos do Michael Jackson, normalmente. Você é fãs do Michael Jackson que entram normalmente. Quando algum evento acontece excepcional, por exemplo, quando ele apareceu na sacada lá de um hotel segurando o filho dele, meio malucão, você tem um burst de visualização dos vídeos dele, uma explosão pequena, mas um volume grande de... Quando aconteceu a morte dele, a mesma coisa, teve uma cascata, um número enorme de visualizações do vídeo dele. A gente está querendo um modelo que tente estudar ou que tente modelar esse processo de comunicação que acontece dentro da web em alguns sistemas. Por exemplo, aqui no Dados do Twitter, a gente está acompanhando algumas hashtags. São três hashtags aqui. Aqui a gente tem o tempo, em termos percentuais a partir de um limite máximo de tempo, e aqui o número acumulado de tweets que mencionam ou que usam essa hashtag. Se você observar para essa hashtag aqui, que é a Where They Do That At, essa hashtag, ela tem um... você vê que é praticamente uma taxa constante de acréscimo de tweets, praticamente linear e constante. Essa outra aqui, que é uma Cot2, nem sei o que é, nem me lembro o que é, ela tem um período de vazio muito grande, alguém começa essa hashtag, ninguém se interessa por ela, e de repente ela fica extremamente popular durante um tempo e depois desaparece. Ela tem essa explosão aqui no meio. e você tem momentos, hashtags, que são essa outra aqui, que é T.A., T.A., não sei se é Tite na Sista, mas essa hashtag, ela começou, teve um crescimento linear durante um tempo, de repente ela teve uma explosão durante um curto período de tempo, um número enorme de tweets mencionando, e depois ela voltou a ter um padrão de crescimento linear. É claro que, se você olhasse por mais tempo, você podia ter novas explosões ocasionais como essa daqui, às vezes mais curtas, às vezes mais violentas, às vezes mais amenas. Então, o nosso interesse é tentar modelar esse tipo de processo, esse tipo de acompanhamento temporal de eventos que ocorrem dentro de algum sistema web. Mais tarde, eu vou apresentar umas oito bases de dados diferentes ligadas a fóruns de discussão na web, Twitter, visualização de vídeo do YouTube, etc. E-mail. O que a gente fez nesse paper é propor um modelo que é uma mistura de dois processos extremos. De um lado, o processo de poisson representado lá em cima, uma pessoa, por exemplo, mandando e-mails ou fazendo comentários em um fórum de discussão, onde os eventos marcados ali por aquelas setinhas, eles acontecem de maneira irregular, mas a uma taxa aproximadamente constante. É um processo de poação clássico, homogêneo, nesse caso. Aqui nessa linha intermediária, a gente tem um processo em que alguns eventos, talvez exógenos, talvez endógenos, mas alguma coisa dispara um processo que faz com que um número enorme de pessoas, podem ser, inclusive, algumas das pessoas que estão ali em cima, não estão separadas, mas que um número enorme de pessoas contribuam para esse fórum, gerando essas cascatas. E, de vez em quando, tem alguém ligado a esse outro processo também emitindo um evento, criando um evento completamente isolado. Quando você mistura esses dois aqui embaixo, isso é o que você vê de fato. Você não está vendo esses dois processos separadamente, você não tem um rótulo indicado aqui no evento, se o evento vem de fato desse ou desse outro processo. O que nós vimos é que, na prática, quando a gente analisa esses escutados, quando a gente analisa dados, a gente vai encontrar situações em que um processo puramente, um processo de poação puro, homogêneo, ele dá conta do recado. Por exemplo, para esse hashtag aqui, para essa hashtag, uma modelagem baseada em poação puro resolveria o problema. Para essa outra aqui, parece que não tem esse componente de poação puro. Ou se tem, o lambda é absolutamente irrisório, porque não tem nada aqui, não tem quase nada aqui. É um processo de cascata puro. A gente chama de processo de cascatas, esses processos que geram esses bursts, essas movimentações muito grandes durante um período curto de tempo. E você tem situações em que você tem a mistura dos dois processos acontecendo, como nessa daqui. Esse aqui é um exemplo em que a gente achou uma situação bem clara, bem distinta, boa para apresentar. Então, o nosso interesse era propor um modelo que pudesse trabalhar com essa mistura. evidentemente, a gente gostaria, quando fosse o caso, que o modelo automaticamente caísse nessa categoria se o processo fosse só de poação puro ou caísse nessa outra categoria se ele fosse um processo de burst. O que a gente fez, então, foi propor um modelo que foi uma mistura de dois processos. De um lado, a gente tem o processo pontual, a ferramenta fundamental para analisar os dados, é o que a gente chama de intensidade condicional. essa intensidade condicional, esse é um instante de tempo, esse λ, então, é a função intensidade avaliada no tempo t. Ela dá uma ideia do número de eventos por unidade de tempo. Por exemplo, o número de eventos por minuto ou por hora pela unidade de tempo de interesse. Então, qual é o número médio de eventos nesse instante de tempo t no processo? Bom, isso depende da história pregressa do processo. Dependendo do que aconteceu até esse instante de tempo t, você pode ter uma intensidade grande ou pequena. No caso do processo de Poisson, essa intensidade não depende da história. Ela é um valor constante. Não depende nada do que aconteceu antes. Completamente independente, isso é a característica fundamental do processo de Poisson. Do lado de cá, a gente quis criar um processo que envolvesse essas cascadas. Existe um processo famoso, para quem é da área aqui, se tem alguém especialista, é o processo de Rox. Ele tem sido bastante usado para fazer modelos de cascatas. A gente decidiu usar outro modelo. A gente comparou com o modelo de Rox. Não vou ter tempo de fazer isso aqui. O nosso ficou melhor em basicamente dezenas de milhares de séries. O Rox só ficou melhor do que o nosso em quatro dessas séries. E o que a gente está propondo é esse daqui. e a gente tinha um interesse especial nele, porque a gente já tinha proposto de um paper anterior, de dois anos atrás. Então, a gente resolveu analisar o que seria o outro extremo, então, um processo que gera cascada. Esse processo, ele fala o seguinte, a intensidade do processo no instante de tempo T, dada a história pregressa, ela é igual a esse valor que está aqui. No fundo, isso que está aqui, o que é? Uma constante, não importa agora se é constante, mais esse valor, e esse valor é o tempo, a distância, o gap, dos dois últimos eventos que você teve. Então, basicamente, ele diz o seguinte, se você teve os dois últimos eventos que estão muito distantes, daqui para frente, teve um evento, um longo tempo depois teve um segundo evento, o que vai acontecer daqui para frente? Uma taxa é pequena, a taxa é o inverso disso, é isso, esse número grande e mais alguma coisa, então, é próximo de zero, pouca chance de aparecer um evento. Por outro lado, se essa distância aqui for pequena, bastante pequena, esse negócio aqui diminui bastante, e, portanto, essa taxa aumenta o número médio de eventos que você espera nesse futuro imediato passa a ser grande. Existe a pergunta, mas isso não pode explodir, não? Vamos supor que, por mero acaso, apareçam dois eventos próximos um do outro, então, o próximo, você espera que ele seja muito curto e aí, em curto, enquanto isso explode. Não vai explodir, não. No paper de dois anos atrás, você vê lá as condições exatas para isso daqui. Mas, então, você pode pensar nesse processo, para quem, se alguém entende aqui do processo de poisson, ele é simplesmente um processo de poisson com a taxa que você tem mudando do seguinte jeito. Você sabe que o tempo entre eventos tem uma distribuição exponencial com um parâmetro lambda, que é o parâmetro do processo, ou o inverso desse parâmetro, e esse valor constante. Pois bem, nesse processo self-feeding, a única coisa que ele fala é o seguinte, daqui para frente, você vai ter um tempo exponencial de espera, mas esse tempo, o parâmetro, ele depende do gap anterior que você tem. É só isso. Aí, aconteceu esse novo evento, pronto, daqui para frente, é de novo um exponencial, mas com, tendo memória do passado através dessa função. esse é o resumo intuitivo dos dois processos, e o que a gente faz é misturar os dois. Aqui são só algumas realizações desse processo, do self-feeding process, ele puro, sem ninguém, só você vendo os valores acumulados, vendo, por exemplo, que ele gera, mesmo mantendo o parâmetro constante, os parâmetros constantes do processo, ele gera configurações, realizações, muito diferentes. Ele tem uma enorme variabilidade. São três linhas aqui, todas três sendo geradas exatamente do mesmo processo. Em algumas, ele acumulou um número muito grande de eventos, tendo bursts em certos locais, em outros, ele tem bursts em apenas alguns locais iniciais, e depois fica um tempo muito grande em silêncio. Aqui são dados reais do Twitter, mostrando alguns desses momentos em que você tem uma taxa mais ou menos constante, depois um burst, uma intensidade muito grande de eventos, em mais de um momento no tempo. Ok. Quando a gente mistura os dois processos, esses aqui são dados sintéticos, dados simulados no computador. Você vê que, de novo, você gera uma configuração bastante diferente. Você pode ter processos em que o lambda é bastante, deixa eu ver aqui, a linha azul é o processo de Poisson, a linha verde é o SFP, e a linha vermelha é a mistura dos dois. Aqui é o número acumulado de eventos até o instante de tempo ter. Você vê que você gera realmente configurações bastante diferentes e, dependendo do valor dos parâmetros, você vai ter uma presença muito maior de um tipo de processo. Por exemplo, aqui o SFP, a maior parte dos eventos vem do processo SFP e tem alguns poucos que vêm do processo de Poisson puro. Já nesse daqui, a maior parte dos eventos é do processo de Poisson e alguns poucos é que vêm desse processo de cascata e foram tão poucos que você nem conseguiu gerar nenhuma cascata nesse processo aqui. Não teve tempo suficiente para gerar uma cascata. Então, o principal objetivo desse trabalho é modelar, por meio desses processos pontuais e estocásticos, os tempos entre eventos relacionados a atividades de usuários em diversos sistemas disponíveis na web. Então, aqui que estão as... A gente vai fazer isso, o processo que a gente vai utilizar aqui, o processo que a gente vai usar como modelo é o processo de mistura, onde a gente está misturando o processo de Poisson homogêneo mais o SFP. É muita carta virando, é muito slide virando. O SFP é o que tenta modelar os bursts, os processos de cascatas e o processo de Poisson é como se fosse o ruído branco, o ruído de fundo que fica constante gerando eventos ocasionais a uma taxa mais ou menos constante. Os dados que a gente realmente observa são apenas os dados da mistura dos dois processos. A gente não consegue observar os dois separadamente. A gente não sabe para o conjunto de eventos que eu recebo, eu não sei se ele vem de um ou de outro. É claro que, olha, os dados eu tenho alguma ideia. Se eu tenho ali um bolo enorme de eventos acontecendo um do outro, provavelmente boa parte daqueles eventos vem do processo SFP. Se eu tenho uma parte do processo que está rarefeita, que quase não tem eventos, provavelmente quase todos esses eventos dessa região no tempo vêm do processo de Poisson homogêneo. E é óbvio que é essa ideia intuitiva que a gente matematicamente usa para extrair e separar os dois processos. Então, eu não vou passar em detalhes pela matemática, deixa eu só mostrar o que a gente faz, qual foi a dificuldade técnica que a gente teve e como é que a gente resolveu. Passando bem rápido, depois vou passar para os resultados. Também vou pular a parte de trabalhos relacionados, mas como vocês veem, tem bastante trabalho, todos bastante recentes, alguns de pessoas bastante famosas na área de redes. O Kleinberg é um cientista da computação famosíssimo, basicamente, ele quase criou o algoritmo do Google, os dois meninos lá criaram na mesma época e começaram a empresa antes dele, e aí ele continua professor em Cornell. Mas tem várias outras ideias aqui, todas elas aplicando e sendo usadas por várias empresas para modelar dados da web. Deixa eu passar aqui, eu não vou ter tempo de mostrar o fluxogramo e aí eu ia passar em detalhes sobre cada um dos passos, mas basicamente a gente usa para modelos de mistura em estatística, a gente tem uma técnica fundamental para maximizar a verossimilhança. Aquela verossimilhança que o Fischer, lá em 1922, falou para a gente trabalhar com ela, a gente continua seguindo as orientações dele, só que para calcular a verossimilhança e tentar encontrar então as estimativas desses parâmetros no modelo de mistura, um dos algoritmos fundamentais que a gente usa é o chamado algoritmo EM e ele funciona em dois passos. Ele, de um lado, ele fala o seguinte, fixa os valores dos parâmetros que você tem, completa os dados colocando um label, um suposto label para os... Desculpe, esses aqui são os dados que você realmente tem. Fixa um conjunto de valores para os parâmetros desconhecidos e em seguida calcula qual é o valor que você espera para a verossimilhança desses dados. Calcula essa função, qual é o valor esperado dessa verossimilhança se os parâmetros tiverem de fato, se os dados forem gerados com esse valor do parâmetro aqui. Em seguida, você maximiza essa função que você encontrou em termos do θ. Esse maximizador vai ser um novo valor θj mais 1. Esse algoritmo extremamente famoso do Rubin da década de 70, 70 ou 80? 77, eu acho. A função de verossimilhança de um processo pontual qualquer é simplesmente um produto das intensidades condicionais nos momentos que você tem observados e menos a exponencial daquela integral. A gente, na verdade, trabalha com a log verossimilhança para evitar ter que trabalhar com esse, maximizar esses produtos. Então, tomando logaritmo, a gente fica com a expressão um pouquinho mais manejável porque onde você tinha que maximizar um produto agora você tem que maximizar uma soma e fica mais fácil e essa verossimilhança ela, esses caras que estão entrando aqui são a intensidade condicional do seu processo de mistura. A intensidade do processo de mistura é simplesmente a soma da intensidade do processo de poisson mais a intensidade do SFP. O processo de poisson aquela intensidade ali, isso era para ser mais rápido, essa intensidade aqui é fácil, ela é uma constante, o processo de poisson a intensidade é constante. Essa outra aqui depende da história pregressa do processo e depende dos dois últimos eventos do processo SFP que aconteceram, que você não sabe quais são. você tem todos os eventos que aconteceram até então e dos dois processos misturados. Então, colocando aqui onde tem a verossimilhança o valor dessa verossimilhança é isso aqui que a gente tem que maximizar para tentar achar os parâmetros dos dois processos o lambda do processo de poisson e o mu que é o único parâmetro que governa o SFP a fórmula é essa daqui então sem querer ficar entrando em detalhes aqui a fórmula é grande mas é extremamente simples vocês viram o que tem que fazer é só colocar ali as coisas a dificuldade técnica que tem aqui é não é o tamanho das expressões não é índice nem subíndice o que tem de dificuldade a dificuldade é que a gente para calcular essa esperança que está aqui essa é uma esperança de uma expressão não linear log dessa soma e é uma expressão estocástica por causa dessa história pregressa do processo aqui então essa esperança aqui é extremamente difícil de ser calculada e ela aparece aqui também é a mesma expressão só que agora para um T genérico enquanto que aqui era só para os T's que são os momentos observados no processo então o algoritmo EM ele é sempre usado com dados independentes e é razoavelmente direto é simples a gente já tem vários mas quando os dados são estocásticos e você tem essa dependência a conta fica mais complicada então a gente faz algumas aproximações para tentar resolver isso porque analiticamente não tem jeito de resolver numericamente também é inviável numericamente que eu digo é maximizar numericamente isso aqui sozinho então o algoritmo EM o que a gente faz é primeiro usar a aproximação de bobas fazer a expansão de Taylor do logaritmo e confiando que essa aproximação seria razoável substituir isso lá em cima então aonde tem X aqui na verdade vai entrar a expressão da condicional a expressão estocástica da condicional e aí a gente tenta resolver isso meu tempo já está se esgotando daqui pra frente é tecnicalidade mesmo como então resolver essas esperanças e os labels quem pertence a quem se eu tivesse os labels se eu soubesse de cada evento se ele vem do SFP ou do Poisson a estimativa seria simplíssima o problema é que eu não tenho não tenho os labels os tempos são observados então eu não vou agora aqui gente eu vou realmente passar mais rápido porque por causa do tempo e aí entra os detalhes e quem tiver interesse claro vou ficar mais do que contente se você quiser ler o artigo aqui é só o visualizador como é que eu deixa a gente passar mais depressa isso aqui sem incomodar todo mundo tem um truque fundamental aqui no cálculo pra gente poder transformar esse problema num problema de um algoritmo de programação dinâmica então conseguir resolver esse problema essa que foi a sacada grande do Rodrigo e aí com isso a gente realmente conseguiu resolver então tudo isso aqui é o que vocês não vão ver durante essa apresentação o que a gente fez então tendo agora capacidade de estimar os parâmetros do processo se a gente consegue estimar os parâmetros do processo a gente foi tentar olhar se ele primeiro se você simular dados desse negócio realmente o algoritmo AM consegue recuperar os parâmetros resumindo a história ele consegue ele consegue identificar quanto que os parâmetros são quanto que o processo na verdade a resposta mais correta é a seguinte um dos parâmetros ele estima muito bem o lambda o outro parâmetro que é o burro se ele estimasse bem esses box plots isso aqui são diferentes valores diferentes tamanhos das séries temporais etc isso aqui tinha que estar em torno dessa linha verde e não está claramente o algoritmo AM está sobreestimando o valor verdadeiro do parâmetro mu que é o parâmetro ligado ao SFP por outro lado ele estimou muito bem o lambda a gente não tem uma explicação intuitiva de por que que isso está acontecendo não temos pode ser que para esse processo o estimador de máxima velocidade seja bastante viciado em algumas configurações mesmo o AM estima é a máxima da grossimilação a máxima da grossimilação algumas vezes é viciado você precisaria talvez ter uma série muito maior para ele ter o vício realmente no prazer o que a gente fez deixa eu só tentar como é que a gente corrigiu esse problema isso aqui era só uma tentativa de eu realmente lamento eu detesto ficar na plateia e alguém ficar passando os slides igual eu estou passando aqui foi realmente falta de pensar um pouco melhor como é que eu ia apresentar isso aqui o que eu queria era só ah está aqui sim isso então como é que eu fiz a estimativa como é que nós fizemos a estimativa do mu daquele parâmetro vocês lembram que o parâmetro lambda que é o do processo de poação eu estimo bem o que eu estou vendo é esses dados vermelhos aqui eu não estou vendo na composição deles eles foram gerados assim o poação o SFP misturei os dois é isso que eu vejo mas eu consigo estimar o parâmetro que gerou esse dado que está aqui então o que eu faço é simular esse processo eu simulo esse processo aqui embaixo esses ônibus não são os mesmos lá de cima não tem aliás aqui aqui que droga estão os mesmos deixa eu ver aqui aqui sim isso então esse aqui com esse gerou isso daqui isso é o que eu realmente tenho o que eu faço eu simulo esse processo já que eu tenho o parâmetro eu consigo simular não os eventos exatos mas a estrutura do processo eu simulo ela aqui embaixo tendo simulado aqui eu procuro agora no dado real aquele dado mais próximo desse que eu gerei e separo esses azuis e digo que esses são uma tentativa grosseira de eliminar esses azuis e ficar só com os verdes tendo só os verdes eu faço a estimativa de máxima verossimilhança daquele outro processo e repito isso um número enorme de vezes porque é claro que essa simulação que eu fiz aqui embaixo ela é aleatória então eu faço essa estimativa aqui nesse processo algumas milhares de vezes e com isso depois no final do processo eu tiro a média dos números que eu encontrei esse é o meu estimador de mil mu e ele ficou não está perfeito mas ficou bem melhor ficou bem melhor do que o anterior bom pulando todas as coisas e indo direto aqui só para ajustes e tal mostrando só os resultados com mais três minutos a gente analisou várias bases de dados de fóruns de discussão essas são essas bases na verdade tem mais algumas que a gente analisou já desde então e elas podem ser classificadas desse jeito esses aqui são fóruns de discussão o Ask Me o DIC o MetaFilter o MetaTalk e o Yelp e esse aqui é o não faltou esse esse é o Reddit Reddit é o Reddit e esses outros dois aqui é o sistema de comunicação por e-mail dessa companhia que foi a bancarrota por causa de uma fraude enorme nos Estados Unidos e ficou público os e-mails todos que eles trocavam e aqui o Twitter então pulando direto aqui para o sem falar o quanto que em cada processo é poação puro a gente tem toda essa análise então dentro de cada uma dessas bases eu não tenho tempo de falar de todas essas coisas eu queria só completar se eu conseguisse pular para o último slide porque meu tempo já acabou é só falar do bom acho que eu vou só falar direto aqui porque eu sei que muita gente tem que dar aula agora às duas horas então o que a gente conseguiu com esse modelo a gente no final faz algumas duas aplicações importantes uma delas é a detecção de anomalias nessas bases de dados eu queria contar rapidamente por exemplo uma anomalia interessante que a gente descobre ela fica muito clara a gente descobre que cada cada uma dessas bases ela tem uma assinatura num espaço dos parâmetros e os parâmetros só lembrando aqui o que que eu não sei se eu fui muito rápido a gente tem assim por exemplo no twitter a gente analisa uma hashtag do twitter então nessa hashtag eu tenho milhares de hashtags são milhares de processos pontuais que eu analiso um a um no fórum de discussão eu tenho milhares de tópicos de discussão cada tópico gera um processo pontual que é analisado então eu não tenho um, dois, três dez processos sendo analisados aqui não nós temos alguns milhões de eventos organizados em mais ou menos algumas dezenas são 30 mil processos pontuais que são analisados então se você pensar assim visualiza seu processo para ver seu modelo são 30 mil processos pontuais bom a gente acha uma anomalia extremamente interessante curiosa que é a seguinte no Reddit não em um desses no Ask Me uma pessoa posta coloca um post porque ele perdeu o cachorrinho dele ele é o dono do cachorro e ele pede ajuda aí tem um processo inicial de discussão onde as pessoas se solidarizam com ele dão sugestões de como procurar o cachorro na cidade etc etc e tem ali aquele burst e isso vai depois diminuindo até que parece que o processo morreria fica um longo tempo em silêncio eventualmente isso morreria até que de repente ele põe um novo post dizendo assim tive uma notícia de que talvez o meu cachorro esteja de algum jeito alguma coisa que inicia um novo burst de atividade de comunicação em torno desse cachorrinho é uma cascata que tem lá e de repente ele manda um novo post e fala assim achei o cachorrinho aí sim é uma explosão de alegria de amigos de companheiros esse é um processo completamente anômano dentro desse fórum não é assim que ele se processa e tudo o que pessoas de outros lugares estão querendo é detectar mais ou menos de maneira automática algumas dessas coisas que acontecem seja para controle de privacidade evitar abusos dentro da discussão encontrar os trending topics como é que você acha que o twitter te recomenda alguma coisa para você ver tentando achar onde que estão aquelas cascatas os trending topics etc bom eu vou ficar por aqui agradeço a todo mundo o tempo espero que você saia pelo menos com aquela nova mensagem aquela principal mensagem a gente está à beira de uma revolução aproveite é um tempo espetacular para você obrigado perguntas temos um tempinho hoje quando você você faz a mistura identifica consegue identificar a mistura muito bem com o caso do plassom homogêneo e o self-feeding você não consegue certo aí você simula e mede uma distância para saber qual afastado ele estava dos pontos que podiam ser identificados como processo do plassom a pergunta é as técnicas de support vector pacifiers eles não podiam te ajudar a fazer uma separação dos pontos jogando de um lado o que é poisson e do outro lado o que é self-feeding no caso desse tipo de independência eu nunca pensei sobre isso eu não sei como como que eu podia fazer mas não pensei sobre isso seria uma avenida nova diferente posso falar com você depois mais perguntas eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com a primeira parte da sua palestra aquela mensagem que você passou para nós para nós professores é muito clara estamos num momento único de oportunidade estatística por exemplo era para ser uma carreira extremamente procurada no vestibular e não é como que a gente como que a gente consegue fazer isso sair daqui de dentro da gente parar de falar para a gente mesmo para a gente falar para fora você trouxe uma coisa legal acontece a história das festas de recrutamento as festas de recrutamento a gente tem que de alguma maneira fazer isso chegar fora para que as pessoas enxerguem que existe uma oportunidade não só abstrata de ciência mas uma oportunidade de emprego de carreira que talvez tentar ser engenheiro civil ou alguma coisa muito tradicional tenha existem outras avenidas agora o mercado contrata o que tem por aí então se a estatística não fornecer alguém vai começar a fornecer porque vai ter demanda então estão aparecendo pessoas saem pessoas muito bem formadas para análise de dados de engenharia elétrica de computação um monte de lugares em estatística o que eu recomendaria bom durante eu fico um pouco como é que eu vou falar não está vindo palavra melhor cabrunhado para falar fazer uma recomendação para o departamento de estatística eu não estou mais no departamento de estatística mas enquanto eu estive no departamento de estatística que foi até há quatro anos atrás uma das coisas que eu briguei bastante internamente era para que a gente mudasse a estrutura curricular do curso estou pensando o que nós podemos nós professores que foi a sua pergunta acho que para começar no curso de estatística no caso de matemática aplicada mudar radicalmente a estrutura como é que os alunos saem do curso desse sem o curso de banco de dados como é que o aluno de estatística acha que a análise de dados é receber uma tabela uma tábua uma coisa quadrada linhas são itens indivíduos e colunas são variáveis qualquer empresa que você qualquer na TIM na TAM na TIM não existe mais não existe não existe vivo banco seguradora qualquer uma dessas empresas que você entrar a primeira coisa para você pegar os dados você vai gastar 80% do seu tempo pegando os dados analisando criando as co-variáveis as variáveis importantes isso é um trabalho imenso tem missing data isso está em bancos de dados enormes os alunos não sabem nem fazer SQL aprendem por conta própria porque o mercado exige então eles aprendem e como é que você extrai dados hoje os dados estão na web isso daqui você tem que ir lá tem as APIs as empresas várias vezes fornecem você tem lá uma maneira de extrair esses dados do Twitter o que você quiser para fazer análise hoje de dados mas para fazer isso você tem que saber um pouquinho de estrutura de dados manipulação de arquivos então como é que o aluno também faz um curso hoje no mundo de hoje sem ter um curso de algoritmo e estrutura de dados o cara sai sem saber manipular um gráfico como achar caminho mínimo no gráfico os algoritmos clássicos e não é só a matemática não precisa entrar num curso profundo de Aedes mas eu acho que e aí sinceramente eu como estatístico eu acho que o curso de medida e integração tem jeito de aprender probabilidade sem medida e integração eu aprendi fui muito bem no curso mas acho que tem jeito de aprender sim não precisa ter um monte de gente usando e fazendo sem saber medida e integração estou dizendo que é irrelevante que pode ser dispensado não não precisa ser para todo mundo porque que todos os alunos ao fazer doutorado em estatística são obrigados a fazer medida e integração mas não banco de dados então eu acho que esse mismatch esse descompasso que está tendo entre o que é a demanda de mercado e o que nós estamos achando que é fundamental eu acho que a gente já está vivendo a década de 50 e 60 nós professores porque nós somos formados nessa tradição bom eu não quero ficar esse problema eu acho que é um problema de estatística em todo o Brasil em todos os departamentos todos algum comentário pergunta mas meu comentário vai um pouco nessa linha que a gente é meio engessado pelo currículo mínimo que a gente tem e a gente não pode trocar por exemplo eu acho que a gente podia trocar o nome do nosso curso para cientista de dados como está sendo feito nos Estados Unidos eles estão trocando o nome do curso de bacharelado em estatística para ser distante de dados isso é regulamentada então tem uma coisa que engessa a gente eu não discordo de você eu concordo eu acho que a gente tem que procurar soluções criativas mas dentro do bloco de gêneros da gente só para dar uma perspectiva tem um cara o John Hopcroft ele é um cara de computação famosíssimo um líder lá no departamento de Cornell que é um dos melhores departamentos de computação dos Estados Unidos eu vi uma conferência dele ele falando nós temos que entrar nisso análise de dados é isso é a área computação é isso agora mudou ele escreveu os livros fundamentais de análise de estrutura de dados etc ele está dizendo ele inclusive tem um livro novo fantástico de análise de dados ele falou o seguinte em Cornell compiladores não é mais um disciplina obrigatória nem na graduação para um aluno de computação o aluno sai do curso sem saber os fundamentos de como um compilador funciona por quê? porque ele falou não tem jeito para essa coisa entrar alguma coisa tem que sair é opcional agora então por que a gente obriga todo mundo a ficar no currículo isso que você falou acho que é muito engessado não é inútil óbvio está lá para quem alguém tem que saber mas não precisa ser todo mundo bom estamos chegando no fim vou fazer só um comentário eu acho que essa discussão que está tendo aqui eu acho que é absolutamente fundamental apesar do engessamento que a gente tem tem espaço para a gente fazer alguma mudança a gente podia tentar começar a conversar sobre isso dentro do Instituto é um momento de mudança e a nossa estrutura tem quantos anos por que não pensar nisso? bom vamos agradecer o professor Renato muito obrigado quem quiser conversar com ele ele fica aqui até as 13h mesmo